Claudio, você escreveu hoje, para a gente mudar de assunto agora, você escreveu hoje um artigo no site da Carta Capital, que é onde você tem a sua coluna, o seu blog, uma espécie de blog que você mantém ali, sobre a chapa Lula-Alckmin. Eu vou até colocar aqui na tela. Você compara esse momento Lula-Alckmin com o momento das diretas já. Qual é a analogia? Por que você fez essa comparação? Está aqui, chapa Lula-Alckmin, lembra a aliança das diretas já. Olha, pelo que explica essa chapa, por que essa chapa é formada? Essa chapa é formada porque o que está em jogo é justamente salvar a democracia brasileira e salvar o país do ponto de vista da sua reconstrução. E o Bolsonaro é uma ameaça palpável, uma ameaça real à democracia brasileira. Ele é um autoritário cercado de outros autoritários, tentando militarizar todo o processo político, já militarizou o governo e, portanto, é preciso que haja algum tipo de contenção democrática. É isso que faz com que políticos de orientação político-ideológica adversária, até o próprio Lula disse esses dias que ele e o Alckmin nunca foram inimigos, são adversários. O Alckmin apontou mais ou menos na mesma linha, quando ele faz lá no discurso de filiação ao PSB, uma declaração dizendo o seguinte, que ele e Lula foram adversários sim, mas jamais esteve em questão a democracia. Esse é um ponto que ele levanta. Ou seja, a democracia é um terreno comum em que políticos, seja à direita, seja à esquerda, podem navegar e, portanto, isso os une, apesar de um monte de coisa que os possa separar. Como a democracia é o primeiro dos pontos a serem preservados, resolvidos, porque se você não preservar isso, todo o resto você não vai conseguir preservar também, então, isso leva à união entre esses candidatos agora. E é por isso que se assemelha à campanha das diretas, em que você juntou gente de um amplo espectro, você tinha desde alguns dissidentes lá do regime militar, passando pelo MDB, PDT, o PSDB não existia ainda, né? O PT e outras organizações, todo mundo ali junto, tem até uma foto aqui, do palanque das diretas, em que você tem ali o Lula, o Ulisses Guimarães, esse aqui eu não lembro o que é, Quércia, Brizola, Montoro, Tancredo, Fernando Henrique. Essa é uma foto das diretas ou do Lula em 89? É diretas, né? Não, é das diretas. Essa é da diretas. A camisa amarela ali atrás, estou vendo até. É, o Ulisses aqui. Ah, é o Ulisses, tá. É o Ulisses. Então, veja, quando você reúne todo esse povo num palanque, não quer dizer que eles concordem sobre a sua agenda econômica, que eles concordem sobre a sua agenda de políticas públicas e uma série de áreas, mas eles concordam com a necessidade de haver democracia no país. E me parece que é esse o ponto aí. Lula e Alckmin, enfim, quem vier a compor essa aliança, vai ter que depois se entender sobre o programa propriamente dito. O que eu creio que tende a ser um programa de caráter social-democrata. Acho que esse é o perfil que foi o programa do primeiro governo Lula. O PSDB, embora tenha no nome social-democrata, social-democrata, historicamente, sempre foi o PT, porque é um partido de feições similares aos social-democratas europeus. De base operária, de moral socialista, de preocupação com igualdade, políticas sociais, esse tipo de coisa. O PSDB foi, quando muito, no seu melhor momento, um partido social-liberal, o que eu acho que é uma outra coisa. E hoje nem isso é. Hoje é um partido neoliberal, pura e simplesmente, ainda mais com Bolsodória à frente. Então, enfim, aqueles que não estão nesse tipo de posição podem correr para outro lado. Mesmo hoje, houve uma notícia também do Aloysio Nunes Ferreira, que também foi um crítico forte do PT em vários momentos, chegou a integrar o governo Temer, mais fazendo loas, e ainda está no PSDB, a essa chapa Lula-Alckmin como uma forma de defender a democracia, ou seja, a civilização, ele usou até esse termo, no país. Então, eu acho que é por isso que dá para comparar com a aliança das diretas. Para além, várias diferenças pode haver, até porque aquela não era uma aliança eleitoral. Essa é. Mas hoje, a defesa da democracia se dá por meio do processo eleitoral. Essa aqui é a matéria, abre aspas, Alckmin vice com Lula ajudará a derrubar o inimigo da civilização brasileira, que é o Bolsonaro, diz Aloysio Nunes Ferreira, tucano histórico, é um sujeito que veio da esquerda, foi até próximo ao Marighella, depois... Motorista do Marighella. Motorista do Marighella. Os adversários gostam de chamá-lo assim, como se fosse depreciativo. Não, mas ele foi mesmo. Isso eu acho que é uma coisa interessante da história política. É. 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 É.